Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura de um fórum que reúne investidores de diversos países. Ministros e os presidentes da Câmara e do Senado reforçaram o empenho na aprovação das reformas importantes para o Brasil. Em vista no Brasil, essa é a mensagem e o convite feito a investidores e executivos nacionais e estrangeiros pelo Governo Federal. Com um conjunto de medidas que tem criado no país um ambiente mais seguro para os negócios, o Governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. As senhoras e os senhores encontram aqui uma economia que se recupera e sobre recuperar-se, que se moderniza. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Ao todo, mais de 1.400 executivos de grandes empresas brasileiras e de multinacionais participam do fórum que é organizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Representantes de mais de 40 países como China, Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, de cerca de 20 setores da economia, vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Aos investidores, o ministro da Fazenda detalhou as mudanças no quadro em um ano. Segundo ele, com os gastos sob controle, a confiança voltou, a inflação caiu e os juros também. Para Henrique Meirelles, agora é o momento certo para se investir no Brasil. O momento de investir é este, no momento em que a economia caiu fortemente e já está entrando na trajetória de crescimento. É antes que os preços passem a refletir já ativos muito mais valorizados, na medida em que a concorrência e os capitais internacionais já tenham entendido totalmente a mudança no Brasil, já estejam investindo. Portanto, aqueles que estiverem presentes no começo do ciclo serão aqueles que vão se financiar mais. As reformas em curso no país, que vão modernizar as relações trabalhistas e ajustar a previdência social, estiveram no centro dos debates. A reforma que permitirá a estabilização fiscal, a correção dos déficits na previdência, a melhoria das condições do mercado de trabalho, o crescimento e o fortalecimento da segurança jurídica nos diversos mercados regulados do país. Não há outra opção para o Brasil que não seja prosseguir e triunfar. Os presidentes da Câmara e do Senado destacaram que o Legislativo e o Governo têm trabalhado juntos pelo desenvolvimento do Brasil. Com a força do Governo Federal, com a força da Câmara e do Senado, com o apoio da sociedade, nós teremos todas as condições de, em pouco tempo, ter uma nova legislação trabalhista, um novo sistema de previdência no Brasil, que garanta tranquilidade para que aqueles que queiram investir a longo prazo no Brasil possam fazê-lo com muito empenho. Posso aqui lhes reafirmar que o Parlamento vai seguir em frente. Apesar de todas as dificuldades, temos responsabilidade com esse país. Senhor presidente, eu tenho certeza de que, mercê desses esforços do Governo e do setor produtivo da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o Governo de caráter efetivo há menos de oito meses, entregará o Governo ao seu sucessor, no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Muito obrigado. Ainda durante esse evento com investidores em São Paulo, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, falou hoje sobre a situação do Brasil. Segundo ele, nosso país vai voltar a crescer e os brasileiros vão retomar a confiança no país. Eu posso lhes garantir que os olhos da América Latina estão colocados em relação àquilo que vai ocorrer no Brasil e as lições que vão obter daqui, já que este país sempre foi uma referência para esta região, mas hoje está nas vésperas de criar um novo paradigma de probidade e respeito para a lei, algo pelo qual a nossa gente reclamou durante tanto tempo. Eu não sei quando vai concluir, mas eu tenho certeza de que o Brasil vai sair fortalecido deste grande problema e os brasileiros vão ter confiança e recuperar a confiança nas suas instituições e países e vão continuar a ver o potencial que estamos vendo todos os estrangeiros aqui nesta sala. Um país que, mesmo com dois anos de recessão, continua sendo a nona economia do mundo, com um PIB maior do que a Austrália, o Canadá e a Rússia. Um país que, neste ano, vai voltar a crescer. Um país que diminuiu a inflação a um dígito. Um país capaz de alimentar a boa parte do planeta. Um país com uma enorme base industrial e um sofisticado setor de serviços. E um país com as melhores universidades da região e uma comprovada capacidade para inovar. Um país com a maior classe média da América Latina. Um país que tem tudo para triunfar. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem mais de 7 milhões e 600 mil inscritos para a edição deste ano. O repórter Ney Pereira tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, o número de inscritos ficou dentro do esperado aqui pelo INEP, que era receber 7 milhões e meio de inscrições. Pouco mais de 6 milhões já foram confirmadas. Isso porque os alunos ou pagaram a taxa ou então eles tinham direito à gratuidade. Do total de inscrições confirmadas, 77% são isentas, que são alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas ou então de famílias de baixa renda e estão inscritas no cadastro único do governo federal. Quase 1 milhão e 500 mil candidatos ainda podem ter a inscrição confirmada. Isso porque o INEP fez um acordo com o Ministério Público Federal para que os candidatos que solicitaram a isenção, mas que não conseguiram efetivá-la por algum problema, possam entrar com o recurso. Eles têm até o meio-dia do dia 25 de junho para apresentar recurso administrativo ao INEP. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os candidatos que têm direito à isenção vão ter a inscrição confirmada. O sistema está habilitado a receber a confirmação de todos que desejam fazer o ENEM 2017, cumprindo a legislação que garante gratuidade, tanto com relação ao decreto como a legislação ordinária, e fazendo com que a gente possa ter clareza daqueles que podem ou não se beneficiar da gratuidade no ENEM 2017. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho